Música 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 Meu medo não é sair não Mangando, tirando onda do meu sotaque, me imitando Quem fez isso? Várias pessoas Minha irmã, olha Que bonitinha Ei, será que eu posso sentar? Não, 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 não Pode sentar, pode Pode, calma Vocês fizeram isso Vocês estavam esperando alguém Vocês também, pô Ficar em pé aí Calma Meu Deus Você é essa do VIP? Eu perdi, eu perdi Porque eu até tinha conseguido um ano Crê em Deus Pai Que louça é essa Quando encontrar empatia Não tenha medo Não zombe Sorria Às vezes Ela nem quis seu lugar Ela só tentou dizer O que você não disse De sair de corpete Quando encontra Vocês acham que não Mas eu observo até olhares Posturas, tudo Eu observo tudo Eu fico só escutando as coisas Uma frase fora do lugar Eu pego Fazer um bumerangue assim Um bumerangue Pois é Um bumerangue 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 O que é isso?